Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Padinha e trago mais um episódio de Panda Land aqui do canal. E para o vídeo de hoje, galera, vamos dar continuidade à nossa aventura. Para quem assistiu no vídeo passado, já fizemos o nosso portal do Nether. Eu mostrei para vocês a esquemática do nosso castelo super e mega gigante que a gente vai fazer na série. E hoje, hoje vamos tentar explorar um pouquinho o mundo, porque como eu adicionei novos mods, provavelmente algumas vilas vão gerar coisas novas para a gente conseguir. E eu também quero tentar minerar mais para a gente ter ferramentas para a gente logo fazer o nosso castelo, porque eu não aguento mais. E é isso, pessoal. Isso chega de enrolação. Vamos começar. Para começar, a gente precisa fazer uma espada de ferro, porque essa espada aqui ninguém merece, né, galera? Essa espada aqui ninguém merece. Vamos pegar aqui dois. Ah, vocês me falaram uma coisa muito interessante. A gente vai fazer isso hoje. Obrigada pela sugestão nos comentários. E que sugestão é essa? Você é muito misteriosa. Ah, desculpa, gente. Eu sei. A sugestão que vocês me deram era ativar a vila do mod Comes Alive. Na verdade, não é a vila. É uma casa para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu ia pegar sticks, mas eu não tenho madeira. No problem. No problem. A gente vem aqui... Nossa, tomara aquela árvore. A gente vem aqui, ó, e quebra árvores com machado mesmo. Vou fazer o machado de ferro, porque eu acho que o machado de ferro é mais rápido. E se a gente precisar pegar mais madeira, a gente tem o machado de ferro. É claro que a gente vai ter ferramentas melhores mais para frente. Mas por hora, como a gente está começando, a gente faz, assim, essas ferramentas. Ah, galera, eu encontrei a opção de deixar a textura das coisas mais bonita de novo. Tá tranquilo? Não tá dando lag? Então eu tô legal. Eu tinha madeira. Tudo bom, querida? Eu tinha madeira. Beleza. Só fazer mais dois baús aqui. Eu acho que dá pra fazer dois. Dá pra fazer dois. Beleza. Porque já tô... Esse aqui tá lotado, ó. Então aí a gente já pega e coloca mais um baú aqui, ó. Nossa senhora. Ai, Jesus. Nosso machado é horrível pra quebrar. Ok, já podemos guardar algumas coisas aqui. Eu acho que vou guardar essa pena. Isso daqui, isso daqui, isso daqui. Essas coisas também a gente pode já guardar. E como a gente não vai utilizar agora, por agora... A gente guarda aí, deixa pra ver o que acontece. Só não vou guardar essa aqui. Eu gosto de andar com blocos de areia, né? De terra, na verdade. Comida. Eu acho que eu vou guardar cenoura, porque eu tenho comida aqui. E eu acho que é isso. A gente vai ativar esse treco aqui também. Mas vamos fazer logo o machado. Eu guardei o pé. Tudo bom, querida. Tudo bom. Guardei o pé, galera. Desculpa, eu sou retardada. Beleza. Machadinho pronto. Agora a gente vai tirar um cochilo, né? Porque tá anoitecendo. Então vamos dormir. Enfim, vamos ativar isso daqui. Bom, a gente já tem tudo. Ok, já dá pra explorar. Eu já tenho espada, armadura, tranquilo. Eu vou ativar aqui, galera, pra não atrapalhar o castelo, né? Vamos ativar aqui, ó. Acho que aqui, ó. Vou ativar bem aqui. Beleza. Vamos lá. Quem lembra? Quem lembra? Sou mulher. Você prefere homens. Pode ser podinha. A sua família. Você quer ficar sozinha. Você quer construir uma vila. Uma vida na vila. Eu quero construir uma casa alone. Pode destruir um mundo. Claro, vai. Olha só a casinha. Ué, tem essa porta bugadona aqui. Ué, gente. A porta está bugada. Opa. Ué, gente. O que que aconteceu aqui? Ah, tá. Beleza. Agora sim. Vamos colocar a porta aqui. Mais. E olha só a casinha. É humildo, mas... Olha, tá que bonitinha. Eu vou até deixar ela aí. Depois eu dou uma utilidade pra ela mais pra frente. Bom, a gente já pega aqui, ó. Já vamos levar algumas coisas. Os baús eu não vou levar agora. Porque, né? É meio complicado, né? Tá. Vamos pegar aqui. As pornalitas. E vamos colocar lá dentro da nossa... Casa barra... Sei lá. É, vai ter que ser temporário. Porque ela é humildo. Cara, ela tem outro andar. Mas não dá pra subir nela. E é tudo bugadão. Ah, não. Tem uma escada aqui, ó. Beleza. Tipo, tudo bom. Eu acho que eu vou colocar lá em cima a cama. Já tem uma cama aqui. Mas eu quero a minha. Vou colocar a minha com a minha mais bonita. Nada contra. Nada contra, tá? Nada contra. Aí depois a gente coloca o baú aí em cima. Mas aqui embaixo eu vou colocar a crafting table. Vou colocar aqui no meio. E as fornalhas assim. Pode ficar bonitinho. Olha só. A gente já tem um lá. Isso. Olha só. Já coloca aqui. Coloca aqui. E depois eu trago os baús pra cá. Porque... Opa. Tô saindo pro lugar errado. Porque os baús, galera... Ah, dá pra gente colocar o rei de olho ali depois. Beleza. A gente pega o laço. Porque infelizmente não dá pra usar o golden laço. Mas os baús eu vou deixar por enquanto aqui. Porque por enquanto eles não tem muita utilidade. E beleza, galera. Já temos aqui algumas coisas. Tocha tá ok. Nós temos flint. Vamos dar uma explorada pra lá. Que é a área que eu ainda não explorei. Eu tenho que tomar muito cuidado com o dragão. Ó, tem alguma coisa ali. Vamos dar uma olhada ali. Eu tenho que tomar muito cuidado com os dragões. Porque o bafo deles é só um hit, meu querido. É só um hit. E por enquanto a gente não tem armadura que a gente consiga utilizar. Pra gente sobreviver ao bafo do dragão, né? E é complicado. É muito complicado. Ó, aqui já tem um negócio de bakumba. Que vocês já viram. Temos uma caverna. Carvão, boa. Olha essa árvore, meu. Essa árvore aqui é bonitinha. A textura. Ai, bonitinho, gente. É o body. É o body. Ok. Esse biama aqui eu não sei se vai ter alguma coisa. Mas eu queria ver o que é. Tem um lápis lazuli ali na ponta. Eu vi. Eu vi. Será que a gente consegue? Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Nada, né? Só um monte de pedra. Beleza. Lápis lazuli aqui pra ajudar. Olha só. Um bloco de lápis lazuli. Deixa eu quebrar aqui. Agora a gente pula ali, ó. Piam. Ih, tomou um daninho. Ok. Como a gente tem o minimapa ativado, a gente pode dar uma explorada bem explorada mesmo. Pra ver se a gente encontra outra vila. Que bicho! Não! Não! Olha esse bicho, galera. É um migue. Não sei que bicho é esse. Parece um... Não sei. Parece um tourinho. Não sei. Ai, meu Deus. É muito fofinho os bichos daqui. Olha ali, coelhos. Ai, meu Deus. Que coisa mais fofa. Gente, eu tô morrendo de fofura. Olha. Opa. Ih, os comandos tá... Eu ia dar um zoom no C e apareceu com isso aqui, ó. Mas depois eu corrijo isso daí. Provavelmente as configurações do Optifine tá tendo conflito com outro mod. Cara, vai ser muito bonitinho esses bots. Esses bichos. Esses trecos. Tudo. Deixa eu ver. Vamos ver pra cá. Eu acho que pode ser... Ó, tem um vulcão aqui, ó. Eu acho. Não sei. Vamos ver se a gente acha outra vila ou se eu acho alguma coisa interessante. Aí eu volto com vocês. Galera, encontrei aqui um meteoro. E a textura do... Ah, não posso que eu morri. E a textura do cacto tá assim justamente por causa da textura que eu estou usando. Eu acho que eu vou ter que tirar a textura. E olha só, velho. Ele explodiu o vidro pra tudo que é lado. Será que a gente consegue ir ali no centro dele pra ver se a gente... Eu só não sei. Ai, uma pirâmide. Boa. Nice, velho. Nice. Eu só não sei se a nossa picareta vai conseguir abrir, quebrar esse bloco. Se não quebrar, não tem problema. A gente tenta fazer uma de diamante e ver o que acontece. Eu acho que se a gente quebrar aqui... Deixa eu só comer que eu tô com fome. Ok. Eu acho que se a gente quebrar aqui... É, galera. Não vai dar pra quebrar com essa picareta. Eu vou pegar de diamante. Quebra, quebra. Mas demora. Então vamos deixar pra gente pegar isso depois. Eu coloquei o mod Apply a Digitica aqui pra gente poder ter o PCzão. E nessa série eu vou fazer ele mostrando pra vocês como é que faz. Porque no infinito a gente ganhou uma cobra. E ela é bonita. Ui, tudo bom? Nós vamos mexer com ela. Porque ela é fe... Que bonitinho, gente. É muito bobo. É muito fofo. Esses animais. Ok. Vamos tentar entrar aqui na pirâmide. Como eu estava dizendo, no infinito a gente ganhou o PC. Aqui a gente vai fazer. Porque eu nunca fiz o PC, pra falar a verdade. Oh, tudo bom. Vamos descer aqui. E vamos ver aqui. Diamante. Vou levar carne de pôr, não sei pra quê. Até a areia eu vou levar. Diamante. Oh, pólvora. Não sei se isso vai ter utilidade. Acho que eu vou levar até a areia, galera. Oh, uma runa. Isso daí dá pra fazer uns negócios mais legais no mod. É quark. Golden apple. Golden apple. Golden apple. O que é isso aqui que eu peguei? Gravetos de trigo impossivelmente duros. Turubo. Turubo, né? Sim, impossivelmente duro. Quem sou eu pra criticar? Depois eu pego as TNTs, tá, galera? Vamos continuar explorando por aí. Porque eu quero pegar mais coisas. Pra gente levar pra nossa casita. Ok? Então não tem problema. Ui. Tô batendo a cabeça. Ok. Quero subir aqui. Ai, meu Deus do céu. Tem um monte de formiga dando em mim aqui. Socorro. Estou sendo atacada. Eu sei que eu sou um doce de pessoa, mas... Turubo. Boninho. E tô esquecendo... Até cair. Tô esquecendo tudo bom. Desculpa. Desculpa. Eu vou tentar, eu prometo. Mas eu gosto do turubo. Tá bom, peraí, galera. Tô subindo. Não deu? Vamos colocar uma areia, então. Areia que eu peguei. Ok, galera. Ok. Já exploramos aqui. Já encontramos muitas coisas bacanas aqui. Vamos dar uma olhada. Eu ainda não achei uma vila. Mas eu queria muito achar uma vila que ela fosse gerada agora. Porque possivelmente ela geraria a forja do Tinkers. Eu tô tão cansada de fazer a forja do Tinkers. Ai, meu Deus. Tem uma égua ali levando dano. Vamos tentar salvá-la, gente. O que é isso aqui, gente? Calma. Não é égua. É uma zebra. Eu sou uma burra. Calma. Eu vou te salvar, querida. Mas isso também é bom, hein? Afasta desse negócio aqui, ó. O que é isso aqui? É um cacto. Turubo. Turubo. Eu vou tentar achar uma vila, mas tá anoitecendo, galera. Eu acho que seria bom a gente ir pra casa. Mas eu acho que a gente não vai encontrar uma vila. Pô, que sacanagem. Quando eu quero, eu acho é de muito. Mas agora eu não tô achando nenhuma. O legal do deserto agora é esses oases, cara. Podia ter essa atualização no jogo, né? Podia colocar uns oases. Eu nem sei se já tem ou não. E eu tô falando besteira. Mas achamos uma vila. A pandinha é muito soltuda. Não sei se isso é sorte ou não, mas achamos uma vila. E era tudo que eu queria, né? Beleza. Vamos dar uma olhada lá na vila? Esse vídeo vai ser mais explorando, tá, galera? É por isso que eu tô aqui só explorando. Porque eu quero ver se eu acho... Meu Deus do céu. Que susto. Esses cactos pretos estão me assustando. Eu vou... Mentira! Que a gente encontrou esse bioma, cara. Talvez a gente até não precise utilizar o wallpaper. A gente já utiliza o... Agila mesmo. Que também dá a mesma cor do castelo. Olha só. Tá, eu vou levar. Mas eu me senti meio mal. Então, vou deixar isso daqui aqui. Vou deixar esse cacto aqui. Eu vou deixar... Não sei. Por enquanto eu vou levar isso daí. Eu acho que nessa vila não vai ter mais nada. Porque não gerou as coisas de outros mods aqui. Sacanagem. Olha o Creeper! Pô, galera. Não gerou coisas de outro mod aqui. Eu acho que... Não sei. Será que nessa nova versão... Toma... Toma, Creeper! Tá me ignorando por quê? Ai, meu Deus! O que aconteceu? Gente, parece que eu estou jogando servidor. Parece que eu estou jogando... O que aconteceu? Tipo... Travou o Creeper. Ai, meu Deus do céu. Pensei que estava vendo um dragão. Cara, que legal aqui. Gente, olha. Um lobisomem. Ele está pegando fogo. Tem ali um negócio de dragão. Vamos ver se naquele negócio ali tem baús. Vamos tentar desviar aqui dos zumbis. Que treta com um zumbi. Ai, meu Deus do céu. Tem um dragão ali, galera. Ele está atacando fogo. Meu Deus do... Não! Vai destruir minha casa. Meu Deus. Preciso entrar. Jesus amado. Meu Deus. Eu não estou com muita sorte hoje, galera. Meu Deus do céu. Vamos dormir. Não vou conseguir dormir. Não! Galera, vou voltar lá. Meu Deus do céu. Vamos tentar pegar o mais bonito que a gente conseguir. Tá. O dragão não me viu. Meu Deus. Meu Deus. Gente, cadê? Não! Eu sou muito azarada. Bugou! Gente, bugou. Não! Bugou! Cadê os meus itens que estavam aqui? Me tira! Bugou, galera. Bugou! Sabe? Estou com muita raiva. Estou com muita raiva. Estou com muita raiva. Estou com muita raiva. Vou te bater. Passa. Pera. Me tira. Está aí. Meu Deus. Bugou, galera. Os itens. O que aconteceu aqui? O dragão... Meu. Será que pegou fogo? Meus itens, velho. Não! É, galera. Olha, um leão do... Estou muito triste. Não quero nem saber desse leão. Quero que ele vá a leão lá pra lá. Não, pessoal. Depois dessa, eu vou finalizando por aqui. Eu fui muito burra. Sério, galera. Eu estou me sentindo a pessoa mais burra de todas as faces da Terra. Esse vídeo foi o vídeo mais feio de todos os tempos. Eu tentei fugir do bapho do dragão. Mas vocês viram, né? Pra variar, eu perdi todos os meus itens. Mas beleza. Paz interior. A gente vai recuperar. Eu perdi as butts. As butts. Mas, enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Apesar dos fails... Ah, eu não acredito. Por favor, não me xingue. Não me matem. Eu não tive culpa. O dragão veio... Ah, vocês viram? Mas, enfim. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês deixaram o like. Seu vídeo importante. Deixem um comentário dizendo sobre o meu vacaço. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma